Foram aprovados pela Câmara Municipal programas importantes de autoria do Executivo que vão começar a ser executados pela Prefeitura Municipal e que vão promover uma transformação na vida dos caxienses. A exemplo do programa Minha Casa é 10, onde a Prefeitura vai construir casas para quem mais precisa. Diferente do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que constrói conjuntos residenciais, o programa Minha Casa é 10 vai construir casas para quem precisa em diferentes bairros da cidade e também na zona rural. A Prefeitura irá construir a casa 100% do início ao fim. Irá entregar a casa às famílias sem custo nenhum. E terá que pagar alguma coisa? Não. Financeiramente não pagará nada. Não existe um contrato, não existe um parcelamento, não existe uma dívida da casa. É uma doação da Prefeitura para você. E esse projeto precisa continuar. O programa Mais Renda Mulher, que também começa a ser executado pela Prefeitura, vai incentivar o empreendedorismo feminino. Já o Bolsa Família Municipal deve amparar centenas de famílias. Então todas as famílias que tiveram renda per capita pequena e que precisarem ser ajudadas com esse programa social, Caxias irá beneficiar toda e qualquer família. E isso é mais importante por quê? Porque a aprovação será no próprio município. A aprovação será constante. Se esse mês tiver 10 famílias, no outro mês tiver 100 e assim, que for mais de 200, 300, independe do número. O pré-requisito, um dos pré-requisitos, é que não tenha Bolsa Família Federal. Outro pré-requisito, que tenha renda per capita adequada ao projeto social. Nós vamos incrementar tudo isso na valorização e na divisão dessa riqueza do município, junto àqueles que realmente não têm. Os programas serão desenvolvidos tanto na zona urbana quanto na zona rural de Caxias. E essa ideia do prefeito Fábio Gentil em contemplar aqueles que não têm um programa federal é muito interessante. Parabéns, prefeito Fábio Gentil. Parabéns a todos os caxienses que vão ser contemplados com esses programas. Nós só temos a agradecer. Essa mãe só tem a agradecer. Poxa vida! Bolsa Família Municipal, só mesmo em Caxias e com o prefeito Fábio Gentil. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, anunciou que mais um projeto de lei será encaminhado à Câmara, criando o ProUni Municipal, onde a Prefeitura paga 100% de qualquer curso universitário em faculdade particular, para os caxienses que desejam um curso superior.